É isso aí, então tem uma Olha 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 a Zanglubiana Olha Isso aqui não sei que raça é essa não Minha raça é essa aqui Não sei que raça é essa Olha A terceira categoria é a raça Siamine, tá bom? Na próxima hora da quarta categoria Ou apenas no animal Mas de sexo e até mesmo A raça é essa A raça é essa O amigo sabe ver que raça é essa daqui? Galahari Ah, sim, não conheço não É, olha Isso aí Um litro, aham Boa tarde Você é um produtor rural? Criador Criador de que? Cabro, ovelha e gado O senhor é daqui? Lá de Lá de cabergia? É Não conhecia essa raça não É Coerente, né? Não conhecia essa raça não Tchau 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 Tchau